Galerinha! Na abertura do nosso vídeo eu quero convidar você que quer fazer parte da equipe do canal tvbalanço.com Você que é interessado, você que gosta de fazer matérias, você que é dinâmico, você que é desenrolado Vem pra cá, vem fazer parte da nossa equipe, o canal tvbalanço.com espera por você Então é só procurar a gente aqui na rua São Vicente, na Massagueira, nos estúdios do canal tvbalanço.com Beleza? Quer participar? É desenrolado? Vem pra cá, que com certeza será bem... Esqueci Oxe, cadê os textos, hein? Alô galerinha! tvbalanço.com vai às ruas! Estamos de volta em mais uma casa de mais um telespectador, de mais um seguidor do canal tvbalanço.com E como foi nas outras casas, nas invasões que fizemos, hoje vamos saber desse telespectador ou telespectadora, quem sabe Qual é o programa do canal tvbalanço.com que mais reagradou no ano de 2019 E o que ele espera pra 2020 ser abordado aqui no canal tvbalanço.com Fica ligadinho, não sai daí! Beleza? Vem com a gente! É isso aí galerinha! Como vocês podem observar, já estamos aqui Hoje vamos entrevistar a nossa amiga Roberta, uma das telespectadoras do canal tvbalanço.com E ela vai nos contar qual é a satisfação dela de assistir a programação que passa no canal tvbalanço.com Com certeza hoje a entrevista com Roberta vai ser nota 10 Vai ser show como sempre a TV Balanço faz pra você Com muito carinho, com muito amor Então vem com a gente, vamos curtir agora a entrevista com a nossa telespectadora e seguidora Roberta Alô galerinha! Estamos de volta dessa vez aqui na presença de Roberta Que vai nos contar a sua satisfação de assistir, de acompanhar os conteúdos que é abordado aqui no canal tvbalanço.com No ano de 2019 a tvbalanço.com percorreu vários locais aqui no estado de Alagoas Como vocês puderam acompanhar Tivemos na cidade de Rio Largo com a rapaziada da quadrilha junina Xodói Xamego Tivemos lá em Maceió com os projetos belíssimos da junina Raiá do Sol e da junina Dona Dadá Que vem lançando o projeto Dada Kids Então os conteúdos que aqui passam é divulgando a cultura alagoana E Roberta com certeza está muito satisfeita com aquilo que ela acompanha, com aquilo que ela assiste Então ela vai nos dizer agora se realmente, é isso a grande pergunta que nós vamos fazer Nesse quadro TV Balanço Vai às Ruas Se o telespectador realmente assiste o canal tvbalanço.com Roberta, nos diz, assiste tvbalanço.com? Sim, com certeza Para você hoje, qual é a importância do canal tvbalanço.com para o estado de Alagoas? A TV Balanço surgiu, creio eu, para mostrar o talento de muitas pessoas que estão escondidas Geralmente não aparece na mídia comum Então a TV Balanço surgiu com essa ideia de divulgar as pessoas que não tem muita divulgação É isso aí pessoal, então como Roberta falou, a TV Balanço realmente ela surgiu com essa ideia De divulgar esses artistas que vivem aí no anonimato, que vivem aí no escondido Que não tem tanta divulgação, não tem tanta visualização na mídia comum E a TV vem justamente para mostrar esses talentos aí escondidos Para mostrar para vocês a cultura do estado de Alagoas que tanto anda escondida Então esse é o grande objetivo do canal tvbalanço.com Mas o que a TV quer saber de Roberta é Dentre todos os quadros que passaram em 2019 na tvbalanço.com Qual o programa que a Roberta mais gostou no ano de 2019? Bom, o que eu gostei foi a entrevista com os quadrilheiros Principalmente assim, com os noivos, né? Porque quem não está hoje em dia na quadrilha Foi relembrar os bons momentos que passou na Junina No caso, Roberta, só para o pessoal, os nossos telespectadores entenderem Você fala da entrevista que foi concedida, né? Isso na final do Alagoano, do grupo de acesso da Alical, não é isso? É, isso mesmo Então pessoal, a gente na final do Alagoano Do grupo de acesso da Liga de Quadrilhas Juninas do Estado de Alagoas Nós dividimos em dois programas O primeiro programa, nós exibimos as apresentações das quadrilhas E no segundo programa, nós exibimos as entrevistas com os noivos Com os principais destaques de cada quadrilha Como foi no primeiro programa Que também nesse quadro, TV Balanço vai às ruas Dividimos em dois programas Hoje é o último programa que nós estamos fazendo para você A gente mostrou lá também como foi a final do Alagoano, do grupo de acesso Mas Roberta, fala aqui para os nossos telespectadores A sua expectativa da TV Balanço para o ano de 2020 O que é que você espera que seja abordado na nossa programação? Eu espero, sim, que venham muitas novidades Porque, assim, é importante para a gente que mora aqui na Massagueira, né? Ter uma TV Cultura Porque aqui não tinha isso, né? Então, assim, eu espero muitas coisas boas do canal É isso aí, como Roberta falou E nós também frisamos no primeiro quadro No primeiro programa, no caso TV Balanço vai às ruas Nós somos aqui do bairro da Massagueira Cidade de Marachal Deodoro E estamos tentando divulgar A cultura alagoana através de o canal tvbalanço.com Então, pessoal, fica aí ligadinho Não sai do canal de jeito nenhum Daqui a pouco a gente volta E tem mais perguntas para a Roberta Alô, galerinha, como eu falei para você Que não saísse do canal A gente está de volta agora Mais uma vez Vamos saber um pouquinho da vida pessoal de Roberta A TV Balanço descobriu que essa menina aqui também é quadrilheira Que bom, a gente está invadindo a casa das pessoas certas, né? Então, Roberta, fala para a gente Como a gente ficou sabendo Que você também é uma quadrilheira Já participou de várias quadrilhas Uma delas foi a Junina Forró Baião Lá do bairro do Vigel do Lago Então, conta para os nossos seguidores Como foi a sua passagem quadrilheira Na Junina Forró Baião Foi um ano maravilhoso Conheci pessoas maravilhosas E quando a gente entra no tablado O coração e a emoção Toma conta de tudo, né? É uma emoção Uma alegria Que nem eu mesmo consigo explicar Essa emoção Todo quadrilheiro, né? Sente o quadrilheiro também Já fui quadrilheiro Já dancei muito quadrilha Realmente Quando a gente pisa naquele tablado O sorriso Os aplausos da plateia Realmente Nos contagia Nos emociona E essa emoção Nós deixamos transparecer Ao público que nos assiste Mas também fiquei sabendo Que você participou lá Na Junina Forró Baião Mas esse ano Está vindo aqui Para Marechal Deodoro Porque a quadrilha Junina Balanço do Matuto Está de volta E está de volta Com a participação de Roberta Como vai ser O seu coraçãozinho Ele vai ficar dividido Forró Baião Balanço do Matuto Ou quando você veste Uma nova camisa Essa quadrilha Passa a de fato Lhe representar Então esse ano Qual e como vai ser A emoção de participar Da quadrilha Junina Balanço do Matuto Bom, assim Eu vou dar O meu melhor Como todos os quadrilheiros Dão E assim O coração vai ficar Dividido sim Não vou mentir Mas a gente Tem que procurar As melhoras Da gente Porque Lá eu saí também Por conta da distância Então Eu vou dar o meu nome E vim Só somar Com a balança Do Matuto É isso aí Roberta Essa galerinha Que com certeza É do mundo quadrilheiro É show de bola Como eu falei Para vocês Estivemos lá Na cidade de Rio Lago Entrevistando a galera Da Xodó Xamego As palavras São as mesmas As emoções São as mesmas Estivemos lá Na festa Da Junina Arraia do Sol Também Igual Então você sente O brilho No olhar do quadrilheiro Você sente Aquela paixão Quando o quadrilheiro Fala Do mês de junho Do mês de São João Então Roberta Essa é A sua Verdade É o seu Verdadeiro Seu verdadeiro Lado cultural Você não só Assiste a TV Balanço .com Mas também Pratica essa cultura Tão linda Que é o movimento Junino Atenção galerinha Daqui a pouco A gente volta Com mais Roberta Falando para vocês A emoção Do que é Viver o mundo Junino E como ela Espera Está no São João Em 2020 Com a quadrilha Junina Balanço do Matuto Alô Alô Galerinha Estamos de volta Com ela Roberta Que vai nos contar Agora Se ela pretende Concorrer Algum cargo De destaque Na quadrilha Junina Balanço do Matuto No ano 2020 E qual é A expectativa Dela Para a quadrilha Junina Balanço do Matuto Se ela já sabe O tema Como vai ser O enredo Dessa quadrilha Que ela tanto ama Que agora Passa a defender Balanço do Matuto Então Roberta Você pretende Concorrer A algum cargo De destaque Dentro Da quadrilha Junina Balanço do Matuto Pretendo sim Mas não vai só Depender de mim Vai depender De quem vai estar lá Para julgar Para escolher E quem vence O melhor Mas pretendo sim Com certeza Qual seria Esse cargo? Rainha Rainha é um dos cargos Mais disputado Lembro que Na casa passada Que a gente entrevistou A Vanusa Ela também disse A mesma coisa O cargo Que ela pretende Concorrer É rainha Então você já percebe Que a concorrência Vai estar grande Com certeza Mas não vai depender Da gente Vai depender Dos jurados E quem vence O melhor E com certeza A rainha Vai dar o seu sangue Dar o máximo Para conquistar O cargo Com certeza Então é isso aí Galerinha Vocês podem sentir Já a emoção E a vibração De como vai ser A quadrilha Junina Balanço do Matuto Em 2020 Roberta Já tem um tema Proposto Você sabe Já tem algum Spoiler Para dar Para a rapaziada Da tvbalanço.com Até agora Eu não estou Assim Estou por fora Do tema Entendeu Mas como eu disse Da última entrevista Eu só vim somar Então eu vou dar O meu melhor Independente Se eu for rainha Ou não Que quem sabe É os jurados Quem vai julgar Mas eu só vim Para somar Então Os diretores Da Junina TV Balanço.com Até agora Continuam fazendo Aquele velho mistério Com certeza Mas a curiosidade Já bateu a portinha De Roberta Muita E muita Curiosidade Estou super curiosa Para saber o tema É isso aí pessoal Então a gente Voltando agora Um pouquinho Para tvbalanço.com Que esse é o nosso Objetivo É o objetivo Desse programa tvbalanço.com Vai às ruas Roberta agora Vai deixar um recadinho Para você Que ainda não é Inscrito no canal tvbalanço.com Roberta Diz para os nossos Seguidores Por que Os seguidores Têm que se inscrever Aqui no canal E assistir a programação Que passa no canal tvbalanço.com Bom Para Estar por dentro De tudo Sobre as culturas Quadrilha E muitas coisas boas Que vem em 2020 Então Quem não se inscreveu Se inscreva E já deixa o seu like É isso aí pessoal Quero agradecer demais A Roberta Pela entrevista Que ela concedeu Aqui o canal tvbalanço.com E como a Roberta Falou Fica ligadinho Na nossa programação 2020 TVbalanço.com Vai estar trazendo Muita coisa boa Para vocês Vem aí O pré-junino Da quadrilha Junina Xodói Chamego Lá em Rio Largo Esse mês ainda Viu TVbalanço.com Vai estar lá Fazendo a cobertura Próxima semana Não percam De forma nenhuma O programa Vai estar show Estaremos entrevistando A presidente Da quadrilha Junina Balanço Do Matuto Contando um pouco Para a gente A expectativa Da volta Dessa quadrilha Estaremos também Entrevistando Os principais Coreógrafos Dessa quadrilha Que com certeza 2020 Vem E vem Para arrasar Então Até o próximo Programa pessoal TVbalanço.com Com você Sempre Valeu Roberta Obrigado pela entrevista Fica ligadinho No canal Próximo programa Vem aí É isso aí Galerinha O nosso programa De hoje Termina por aqui Quero já deixar O nosso sincero Agradecimento A cada um de vocês E continue Seguindo o canal TVbalanço.com Quem não se inscreveu Se inscreve E quem já se inscreveu Deixa lá o seu likezinho Tá E não esquece Que quando for Se inscrever De ativar o sininho É muito importante Você ativar o sininho Porque é o sininho Que vai te dar Todas as notificações Quando tiver um vídeo novo Aqui no canal TVbalanço.com Com você sempre Grande abraço Obrigado de coração A cada um seguidor Do canal TVbalanço.com Até o próximo programa